Nossa, que sono, velho. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês um pouco aqui sobre a festa do Sporting campeão da Liga NOS, campeão português depois de 19 anos, velho. Nossa, que da hora, velho. Da hora não, né? Que ninguém quer ficar 19 anos sem ganhar título, mas que da hora que ganhou, né? Bom, antes de mais nada, queria dar os parabéns aqui a toda a equipe do Sporting, toda a diretoria, todo mundo envolvido nesse título, aos torcedores do Sporting por estarem aguentando 19 anos sem ganhar um título nacional ali. Não um título nacional, um título do Campeonato Nacional, né? Eu sou corintiano, então eu sei o que é isso. Eu sei não, porque eu não passei, mas o meu time já aconteceu isso. Ficou 27, 27 anos ou 23 anos sem ganhar um título assim. Então, e nessa época foi a época que a torcida do Corinthians mais cresceu. Então, assim, é algo assim, cara, que a gente fica sem entender, né? Como o clube fica tanto tempo sem ganhar um título desse tamanho e, mesmo assim, a galera continua ali apaixonada pelo clube. Então, só tem que dar os parabéns para toda a equipe, para todos os torcedores do Sporting. E, como o Sporting foi campeão, eu não vou estar usando uma camisa normal, né? Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidão. Opa! Aê! Agora sim, meu parceiro. Ah, moleque! Camiseta que eu ganhei aí de uma loja aí de Portugal. Então, essa camiseta veio direto de Portugal, né? Eu acho, né? Não sei se a pessoa comprou da China e mandou para mim. Eu não sei. Mas foi de uma loja de Portugal, cara. Nossa, vai ficar bonito, hein? Ó, vai! Bom, galera, eu separei um videozinho aqui que eu queria ver com vocês, que se chama Sporting campeão, a festa do título contada em dois minutos. É um video curtozinho, de dois minutinhos. É só para a gente ver um pouco, para sentir um pouco dessa emoção. Então, infelizmente, quer dizer, teve uma festa, tudo assim, né? Mas não vai estar para fazer aquela festa gigantesca. Não teve festa no estádio, tudo por conta da pandemia. Infelizmente, não foi um ano tão legal para comemorar um título, né? Desse jeito, assim, com a galera, todo mundo, assim. Claro que aí o pessoal saiu para a rua para comemorar, não tem jeito. Mas no estádio, tudo assim, não teve como. Então, vai ser um video curto, só para a gente ter uma noção de como a festa. Mano, eu imagino como devem estar os torcedores do Sporting. Eu não devo sentir, porque eu não sou torcedor. Mas eu imagino o quão felizes que os caras devem estar, o quão aliviados, cara. Eu fico imaginando como devem estar os torcedores do Sporting, porque, cara, eu... Assim, não é a mesma coisa, mas parece, é um pouquinho, né? O Corinthians, ele ficou... Desde que foi criado a Libertadores, o Corinthians só foi ganhar a Libertadores em 2012. Então, desde que criou, os outros times brasileiros já tinham ganho. E, tipo assim, o Corinthians recebia muita... Mano, era muita zoeira. Até 2012 o Corinthians tinha muita zoeira, porque nunca tinha ganhado uma Libertadores. Tanto é que o título de Libertadores, o Corinthians fez um filminho que chamava Libertados, né? Porque, cara, era uma zoeira gigantesca. Então, assim, eu imagino o que a galera do Sporting ainda está sentindo. E como que acabou uma zoeira de 19 anos, mano. Até eu fiz dois vídeos aqui no canal, não sei se vocês vão lembrar, que foi torcedores de Portugal. E sempre que eu ficava zoando o Sporting, eu zoava todos os times, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Mas o que eu sempre zoava o Sporting era disso, sabe? Tipo, 19 anos, cara, quase a minha idade, sem ganhar o título nacional, sabe? Então, era uma zoeira, era um meme, era uma piadinha que a galera sempre fazia com o Sporting. Que, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente para os outros torcedores, mas felizmente para os torcedores do Sporting, acabou essa zoeira, rapaz. Então, vamos lá, vamos ver o vídeo, tem dois minutinhos, é curto. É, não vou conversar muito, cara. Vocês sabem a campanha do Sporting, cara, foi magnífica. Eu vou até abrir aqui a Liga Nossa. Deixa eu só abrir a tabela aqui rapidinho. Mas a campanha do Sporting foi magnífica, cara. Eu achei que seria uma coisa mais legal se o Sporting tivesse empatado esse jogo e ganhasse o próximo do Benfica. Porque ia ser campeão nacional em cima do Benfica, né? Num derby ali, ia ser muito da hora, né? Mas tudo bem. Mas o importante é que ganhou, né? O Sporting vai ser campeão invicto, cara. 34 jogos invicto. Mano, o Corinthians, em 2017, ele foi campeão invicto do primeiro turno. Com isso, passou o primeiro turno do Brasileirão inteiro sem perder para nenhum time. Aí começou o segundo turno, a gente perdeu, né? Mas, cara, ganhar 34 jogos. Não ganhar, mas não perder 34 jogos. Cara, é muita coisa, é muita coisa. E o mais legal é que ninguém esperava isso. Nem torcedor rival, nem torcedor próprio do Sporting. Como é que a gente se tem um torcedor do nosso time, que nem o Corinthians. Cara, o Corinthians tá mal. Não tá um... Tá tentando ali ter um time competitivo, mas se você comparar com o Flamengo, comparar com o Palmeiras, os caras têm muito mais elenco, muito mais time, muito mais dinheiro, muito mais tudo, né? Então, assim, é claro que vai começar um Brasileirão, eu vou... Pô, tô torcendo pra conhecer campeão, mas é muito difícil conhecer campeão, entendeu? Eu acho que a galera do Sporting começou o ano desse jeito. Pô, bem, fica gastando milhões ali, o Sporting também, atual campeão e tal. A gente torce pra gente ser campeão, mas, né, é difícil. E, cara, foi acontecer nos jogos e aí foi que foi, cara. Foi que foi e agora tá dois jogos de ser campeão invicto, né? Já foi campeão, mas pode ser campeão invicto ainda, né, velho? E lembrando, novamente, relacionando a Libertadores do Corinthians. O Corinthians também foi campeão da Libertadores depois de anos e invicto também, né? Já pra falar assim, vocês tão me zoando, então toma aqui, de um jeito bonito aqui, toma. Bom, vamos ver o videozinho aqui, galera. Já enrolei demais. O vídeo tem dois minutos, é do canal... Deixa eu ver aqui. Só Eu Sei, o canal com uma foto do Sporting. O canal vai tá na descrição, todos os créditos a ele, tá? Então vocês vão dar uma olhada no vídeo também. Deixa eu deixar o like aqui. E vamos ver o videozinho que tem dois minutos apenas. 3, 2, 1 e go! Deixa eu virar aqui, ó. Aí. Olha aí, ó, tanto de gente. Nossa, que lindo, velho. Caraca, velho. Campeão, campeão, campeão. Deixa eu dar pausa rapidinho aqui, peraí. 50 segundos. Pronto. Deu uma pausa rapidão. Porque eu não tinha visto, mas o vídeo é do canal SIC, né? É um canal de TV. Eu espero que não dê direito autoral, velho. Pô, se der direito autoral, sacanagem. Eu espero que não dê, rapaziada. Porque, assim, o vídeo aqui a gente vai... Vai ter 10 minutos que faz de conta o vídeo. E 2 minutos vai ser do vídeo mostrado aqui. Aí os caras dão direito autoral, muita sacanagem. Mas... Ai, tô sentindo que vai dar. Bom, vamos lá. Vamos dar umas pausinhas, né? Pra dar uma enrolada aqui. Mas vamos lá. 50, 3, 2, 1 e gol. Olha. É, molecada. Eita, o carrinho. Ai, que bonitinho. Dá pausa aqui de novo. Que bonitinho, cachorrinho. Cachorrinho, torcedor. Ai, mano. Muito bom, velho. Eu vou dando pausa aqui só pra não ter problema muito com o vídeo. Mas eu acho que vai dar problema de qualquer jeito. Que bonitinho. Mano, o carro ali já era. E tinha gente dentro do carro. Esquece. Perdeu o carro ali. 3, 2, 1 e gol. Tá no 1 minuto e 20. Vai. Gol. Caraca. Olha o tanto de gente. Mano do céu. Aia, velho. Da hora demais, mano. Olha o ônibusão aí. Nossa. A musiquinha. A musiquinha. Sporting. Cara, que incrível Incrível Cara, deixa eu virar aqui Galera, eu tô assim Tô feliz com o vídeo Cara, incrível demais A festa, tudo Como eu falei, deve ser muito foda Pros torcedores agora terem ganhado Mas eu espero que o vídeo não dê problema Ô Siki, pô Meu vídeo aqui vai ter uns Vamos lá, uns oito minutos Dois minutinhos cortadinhos Ele fosseu, não dá direito autoral Por favor, cara Por favor Eu vou deixar o vídeo que eu reagi, galera Pequenininho, só pra não ter problema Mas eu acho que vai dar problema Bom, é isso, galera Se vocês quiserem, eu faço outros vídeos aqui A respeito Como eu já fiz dos outros anos Com o Sport Com o Benfica e com o Porto Campeão Eu fiz vídeos aqui, então se vocês quiserem, eu também faço Outra coisa Desde que eu comecei a acompanhar o Campeonato Português Os três clubes grandes Dizem, que são os grandes, os maiores Assim, Portugal Ganharam Cada um ganhou uma vez Então, assim Só queria dizer que eu trago a paz E eu divido o título pra todo mundo Eu que sou a Zika Primeiro ano, o Benfica ganhou Depois o Porto E agora o Sporting Os três anos que eu tô acompanhando o Campeonato Português Só queria dizer Deixar ele aqui no ar Então você Eu acho que os clubes deveriam falar Tiago, vem pra Portugal aqui Vem conhecer meu estádio Vou deixar só essa ideia aqui no ar Sporting, você tá vendo o vídeo? Vamos Chama o Tiaguinho Vem aqui pro estádio Vamos conhecer o Alvalade aqui Vem Tudo pago Porque eu não tenho dinheiro É uma boa ideia, mas tudo bem Vou deixar aqui no ar Vou deixar aqui no ar Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Meus parabéns a todo mundo novamente E Ale Sporting Ale Só isso Tchau, obrigado hein Fui